Agora nós vamos saber também as novidades e as análises do campo político, sobretudo de São Paulo, do nosso colega Marco Antônio Sabino. Muito bom dia, Sabino. Bom dia, Cláudio, Sônia, Thaís, todos aqueles que nos acompanham. Falar um pouquinho de um líder que surge forte durante toda essa discussão da reforma tributária. O nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que começava a enfrentar dificuldades internas, inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, com uma certa rebelião ali que se iniciava do União Brasil e do próprio PL, PL de Jair Bolsonaro, na Assembleia, os dois partidos buscando mais espaço dentro do governo do Estado. Mas, ao mesmo tempo, acontece a inigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a reforma tributária, não acredito que tenha sido uma articulação, mas uma coincidência, uma coincidência que acabou sendo feliz para o governador Tarcísio de Freitas. que, num primeiro momento, toma as dores do paulista, do governo de São Paulo e chama a bancada, faz algumas reuniões com a bancada e com representantes políticos do Estado no sentido de criticar a reforma tributária. Num segundo momento, vai para Brasília, se reúne com governadores, ouve, troca, traz informações e consegue aglutinar ali a posição de governadores importantes hoje no país. Num terceiro momento, e aí, muito surpreendentemente, Tarcísio de Freitas procura o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi seu adversário político nas últimas eleições aqui para o governador. Aliás, adversários, mas, como ficou claro no diálogo entre os dois ontem, não inimigos. Os dois chegaram em pontos de consenso em relação à reforma tributária e Tarcísio de Freitas saiu do ministério com a promessa de Fernando Haddad que faria o possível para mudar a governança do chamado Conselho Federativo, o principal ponto de crítica do governador Tarcísio de Freitas à reforma tributária. E, por sua vez, em entrevista coletiva ao lado de Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas diz que apoiava 95% já da reforma tributária. Fez mais o governador de São Paulo. Ontem mesmo, em Brasília, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, outro grande articulador dessa reforma tributária e hoje um homem de muito poder dentro da República. E procura também o presidente do PL, o maior partido de maior representação no Congresso Nacional hoje, com 99 deputados, Valdemar Costa Neto. Grava um vídeo, sim, Tarcísio de Freitas gravou um vídeo ontem que foi divulgado defendendo a reforma tributária. E nesse vídeo ele critica as chamadas fake news, referindo-se a informações de que talvez a cesta básica sofresse um reajuste impossível de ser assimilado pelas classes menos favorecidas. Tarcísio de Freitas falando em fake news. E convence o seu partido, Republicanos, a votar de maneira unânime a favor da reforma tributária, o que vai se confirmar ou não, mas pelo menos essa foi a declaração do Partido dos Republicanos. É verdade que Tarcísio de Freitas não é o grande e único articulador da reforma tributária. Vários outros nomes participaram. E a gente tem, por exemplo, notícias hoje de que o próprio presidente Lula esteve muito envolvido nos últimos dias, não só para aprovação da reforma tributária, mas também para aprovação de outros projetos importantes para o governo federal. Tomou algumas atitudes como, por exemplo, acabou permitindo que diretores do DENIT, aquela empresa estatal responsável pela construção e reforma de estradas, das hidrovias, ferrovias, permitiu que partidos indicassem diretores ali. Permitiu também, ou sinalizou, que acontecerá o mesmo na Funasa, na Funasa do Ministério da Saúde. E liberou emendas parlamentares, num total de mais de 2 bilhões de reais. São todos argumentos que fazem com que os deputados acompanhem a pauta de interesse do governo federal. Mas o grande momento que se espera hoje é um encontro de Tarcísio de Freitas com o presidente Jair Bolsonaro, ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que divulgou uma nota, e me permitam ler aqui um trecho da nota, muito dura em relação à reforma tributária. Diz o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa nota, abre aspas, um trecho só, abre aspas. Caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com o povo e com a família, não respeita a propriedade privada, defende bandidos, trecho forte aqui, comentário meu, desarma o cidadão do bem, apenas deseja o poder absoluto a qualquer preço. Não podemos apoiá-los em nada. Fecha aspas, diz o trecho da nota divulgada por Jair Bolsonaro. Como será então o diálogo hoje de Tarcísio de Freitas, apoiando ao que tudo indica a reforma tributária, e Jair Bolsonaro sendo 100% contra? Como é que vão conversar criador e criatura? É o que a gente vai saber nos próximos dias.